Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, pro último vídeo de 2022, então não poderia deixar de começar esse vídeo sem agradecer a amizade de todos, o carinho de todos. Esse fim de ano foi um pouco mais parado, o Palmeiras acabou ficando fora do mata-mato, o calendário deu uma acertada também, então não tinha muita coisa pra gente debater, não tinha jogo pra gente assistir. O Campeonato Brasileiro já se decidiu umas rodadas com antecedência também, o que acabou derrubando um pouco do engajamento da galera, e contratações também, anda tudo muito devagar, então é muito difícil levantar algumas pautas relevantes mesmo pra fazer vídeo, então a gente preferiu dar um tempo, mas a ideia agora é voltar a 2023 com tudo. Tá, mas já que a gente tá fazendo esse vídeo, saíram duas notícias bem importantes pra gente discutir que a contratação do Gerson, o Flamengo conseguiu aí a liberação do Olympique de Marseille, vai ter o Gerson, deve anunciar de forma oficial, se é que já anunciou, e o Grêmio anunciou o Soares. Mas eu, vamos lá, eu não traria o Soares pro Palmeiras, tá, porque, primeiro, porque a gente tem o Hendrick, vai usar o Hendrick, ponto final, e ainda eu tenho algumas dúvidas em relação à capacidade física do Soares, não técnica, técnica eu acho ele um monstro, acho uma contratação muito interessante, inclusive, e o Grêmio até buscou parceiros pra bancar a parte do salário, né, não ficar com esse peso de pagar o Soares sozinho. Então, mesmo que eu não traria ele pro Palmeiras nesse momento que a gente vive hoje, eu acho que a contratação é muito legal, tá, muito legal, e óbvio que se você for comparar a quem você prefere que o Palmeiras traga, é o Navarro ou é o Soares, óbvio que é o Soares, né, mas eu tô analisando o contexto de hoje do Palmeiras, não traria o Soares, não faria negócio, mas acho a contratação interessante, se der certo o Grêmio vai ter um ótimo centroavante aí, né, e o Gerson sim, o Gerson eu acho que vale o dinheiro investido, diziam, né, pelos números que gira em torno desse negócio é muita grana, mas eu acho que o Flamengo vai sim ter um retorno técnico, porque o Gerson joga muito, e é o tipo de contratação ambiciosa de quem vai disputar o Mundial e de quem quer se reforçar, né, o Flamengo acredito que já tem dois bons volantes aí, o João Gomes e o Thiago Maia, né, que tinha aparecido muito bem no Santos, bateu na Europa, voltou, tem o Vidal no banco, e agora tem o Gerson também, vai ter o Gerson, então, são ótimos reforços, né. Enquanto o Palmeiras, ele tá parado, né, o Palmeiras eu, sinceramente, eu já falei em diversos momentos aqui, que eu não acredito que venha ninguém, principalmente nesse final de ano, se vier alguém, cara, ó, final e começo de ano eu acho que não vem ninguém, se vier lá pro meio do ano alguma oportunidade de mercado que pintar, ou se o Palmeiras estiver mal e analisar que, olha só, tal jogador não tá rendendo, ah, o Atuesta não tá rendendo, pô, que surpresa, vamos precisar de um outro jogador, sei lá, que seja, e aí talvez pinte alguma coisa assim de oportunidade. No mais, eu não acredito, tá, eu acho que Abel e Leila falaram a verdade de que não vão contratar, e o Abel tem batido na tecla de que tá satisfeito, de que o Palmeiras dá todas as oportunidades, todas as possibilidades que ele deseja pra exercer um bom trabalho, e ele vai desenhando um alvo nas próprias costas, né, porque o torcedor, em grande maioria, acredita que o Palmeiras precisa contratar. O Abel cumpre o discurso da diretoria de que não precisa, e aí é só a temporada que vai responder qual é a verdade, né, o que eu penso? Eu não acho que é um ano, vamos lá, eu não acho que a gestão da Leila é uma catástrofe, eu acho que tem muitos pontos a melhorar, eu não acho que o time do Palmeiras é horroroso, eu não acho que 2023 vai ser um ano ruim, pelo contrário, eu acho que é um ano bom, a gente tem a continuidade de trabalho do Abel, que é o melhor, que a gente tem o nosso porto seguro aí, e acho que é uma vantagem competitiva em relação a Flamengo e Atlético, de novo, que trocaram de treinador, então manter o Abel, manter o trabalho, manter um elenco entrosado, um time entrosado, eu acho que é um ponto positivo, então eu acredito sim em títulos pra 2023, mas eu também acho que o Palmeiras precisava buscar dois nomes no mercado, dois nomes, um visando já a saída do Danilo, e um outro meia, um jogador um pouco mais versátil que possa fazer a meia e também a ponta, como era, eu sei que o nome do Paulinho não agradava a todos, tá, mas eu acho que é esse tipo de jogador que pode fazer mais de uma função, segundo atacante, um meia atacante, um ponta, esse jogador eu acho que seria muito interessante pro Palmeiras, até porque se o Veiga se machucar ao longo da temporada, a gente não tem, simplesmente a gente não tem outro jogador pra atuar ali, tem o Tabata, um grande ponto de interrogação, né, então, eu não, voltando aqui a linha de raciocínio, eu não acho que é um ano catastrófico, mas eu acho que o Palmeiras precisa se reforçar, né, foi bom 2023, 2022 foi bom, foi ótimo, comemorei bastante títulos, gostei do desempenho do time, acho que foi o Palmeiras mais maduro desde a chegada do Abel, mas eu acho que precisa melhorar, eu acho que tem como, é pura obrigação melhorar, porque o Palmeiras tem recurso pra isso, acabou de fazer uma grande venda aí do Hendrick, né, e, no entanto, o Palmeiras segura o Navarro, por exemplo, um movimento que eu não entendo, segurar o Navarro, sendo que tinha propostas, até do futebol europeu, pra levar o cara, e o Palmeiras segurou, pensando que o Navarro é jovem, e que lá na frente ele pode dar um retorno financeiro, mas por que que o Palmeiras tá tão preocupado com dinheiro, 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 se já não contrata mais ninguém, se já vendeu o Hendrick, uma grande venda, espera uma proposta grande pelo Danilo também, então o Palmeiras só tá preocupado com dinheiro, e não com o lado financeiro, não o lado de campo, só tá preocupado com o lado financeiro, porque se for pensar no campo, o Merentiel, apesar de eu não gostar e eu também achar que não é jogador do Palmeiras, eu venderia os dois, mas se for pra pesar na balança, o Merentiel deu muito mais retorno que o Navarro, mas o Palmeiras segura, porque acredita que o Navarro ainda pode valorizar por conta da idade, cara, então o Palmeiras tá pensando no dinheiro, escala 11 sacos de dinheiro no campo e vê qual faz gol, não faz, cara, é jogador que faz gol, então, na minha humilde opinião, o Palmeiras tem um time muito forte, um banco de reserva que é um grande, sabe o comercialzinho do Itaú lá, vou desenhar aqui pra vocês, sabe o que que é isso aqui, ó, um ponto de interrogação, pra mim é um grande ponto de interrogação, interrogação, Gabriel Menino, interrogação, Atuesta, interrogação, Navarro, eu vou colocar como interrogação, apesar da gente já saber, Flaco Lopes, interrogação, Breno Lopes, interrogação, então o que que você espera desses jogadores, a partir do momento que o Palmeiras precisar desses caras? Então eu acho que é isso, cara, eu acho que faltavam, falta o Palmeiras se mexer pra buscar uns dois nomes, pra ter um 2023 um pouco mais certo, eu acho que quanto mais você se reforça, quanto mais você se prepara, melhor, o Palmeiras já tem um time muito bom, tem um treinador muito capacitado, mas eu acho que, eu confio muito no trabalho dele, tá, inclusive, se fosse qualquer outro treinador, dizendo o que ele diz, batendo no peito, falando que não precisa contratar, eu ia tá louco aqui, eu duvido, eu discordo um pouco do Abel nesse ponto, mas eu não duvido da capacidade dele de trazer mais títulos mesmo sem contratações, só que a minha opinião como torcedor é essa, você precisa contratar, e eu não tô com inveja dos outros, eu não tô sendo corneta, eu não tô sendo chorão, eu não tô sendo nada, é pura e simplesmente a minha opinião como torcedor, acredito no Palmeiras, porém, acredito que duas contratações seriam bem demais, é excelente, inclusive a camisa aqui, ó, não é por acaso, camisa do Papo Gomes, já falei dele em algumas outras oportunidades, já viu o Fernando falar dele, já viu outros youtubers do Palmeiras falar dele, esse cara aqui é um monstro, se esse cara chegasse no futebol sul-americano, ele ia fazer um estrago, não importa em que time que você colocasse essa puguinha, ele ia fazer um estrago, cara, porque esse cara é muito bom de bola, é um meia muito habilidoso, chato, com cara de vagabundo, é daquele jogador chato, cara, chato, 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 papo Gomes, né, aqui a camisa da Atalanta, ele não tá mais na Atalanta, tá no Sevilha, tá no futebol espanhol, foi pra Copa, inclusive, mas enfim, acho que seria um baita nome, né, pro futebol sul-americano. Ah, mas é difícil, ele tá na Europa, puta, eu concordo, é muito difícil, mas se não tenta, não vai, né, quem sabe, ó, o Flamengo tá tirando aí o Gerson do Olimpique, o Gerson é mais novo que o Papo Gomes, bem mais novo, bem mais jovem, né, então o Gerson ainda tem mais da metade da carreira pela frente. Enfim, só um vídeo aí, pra gente entender qual é o momento do Palmeiras em relação aos outros times que estão tentando, estão buscando, né, até o momento a única contratação que me deu, duas contratações eu achei boas, né, essa do Flamengo, Gerson, acho muito boa a contratação, Mário Fernandes, Internacional, acho um baita lateral também, e um lateral que encaixaria perfeitamente com o jogo que o Abel gosta, um lateral alto, forte, muito bom de saída de jogo, muito bom defensivamente também, mas o Palmeiras optou por renovar com o Marcos Rocha e Mike, também não acho que seja o fim da picada renovar com os dois, mas enfim, eu gostaria de ver uma outra cara na nossa lateral. É isso, quero saber a sua opinião, lembrando que não existe opinião certa nem errada, tá, questão de ponto de vista, você acha que o Palmeiras precisa de reforço? Tamo junto, comenta aí, abraço!